Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. No game, no shame, work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let him down. I'ma take the ground and speak my mind down loud. Here I go, proud of my notes, teach him what I wrote, teach him all the hope, keep him on the road, the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem. You can do anything, prove everything, say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love that you really wanna be in. Don't give up till you've given absolutely everything, yeah. Give me a chance now to prove that you're something in your own head. All these thoughts you're confronting, we've all been there when you feel like you're nothing. Shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. Don't let me down and just trust me. Don't let me down and just trust me. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater dois milhões logo, mano. Então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano. A gente consegue bater esses dois milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí, aetj, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano. Me siga. Arroba aí, aetj, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição. Me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês. É nóis e simbora pro vídeo. Ai, caramba, na moral, velho. Aí, doidão. Eu preciso levar essa van aí. Eu preciso levar essa van aí, entendeu? Você não, eu vou levar essa van aí, mano. Sai fora, doidão. Sai fora. Eu que parei a van, rapaz. Você não, rapaz. Você conseguiu desde quando, rapaz? Eu que parei a van. Meu Deus do céu, mano. Eu que parei a van e não você, rapaz. Meu irmão, eu vou ser o líder dessa parada, doidão. Não vem com essa pro meu lado, não, entendeu? Pai, eu sou o líder. Senão eu vou te quebrar no pau, igual aquele dia. Tá entendendo? Então vem, então. Vem cá, então. Vem cá, então. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Toma. Vai deixar de piso. Vai deixar. Ué, doidão. Eita, tá tonto. É, tá tonto aí, parceiro. Ai, ai, não. Ai, ai, ai. Ai. Caralho. Tá ficando doidão? Tá ficando doidão? Eu não deixaria isso pra ficar assim, não, hein? Cara, tem que desgr... Meu irmão, sai voado, sai voado, doidão. Sai voado. Essa pancada aí, você tomou no queijo. Ai, doidão, cala sua boca, doidão. Cala sua boca. Me dá a chave dessa van aí logo. Me dá a chave dessa van aí logo, mano. Eu preciso levar essa van embora. Eu vou ser o líder, doidão. Eu vou ser o líder. Eu que sou o líder aqui, rapaz. Você que é o líder. Eu não sei se vocês te decidam quem é que vai levar. Eu que vou levar. Ué, pra você tá tudo bem levar a van assim de boa? Ué, vocês já conseguiram parar. Eu tô sozinho. Alguém vai te levar. Vai, me dá isso daí, cara. Me dá essa chavinha. Me dá essa chavinha, doidão. Vai, 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 vai. Eu preciso da chave. Eu preciso levar essa van logo, velho. Eu preciso da chave, eu preciso da chave, eu preciso levar essa van logo, velho. Ô, meu irmão, na moral, tá ficando doidão, rapaz. Tá ficando doidão, rapaz. Eita, caralho, eita, caralho. Que isso, que isso, que isso. Que isso, que isso, que isso. Ai, dai, 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 caralho. Ainda continuou de briguinha vocês dois. Opa, Fred, opa, Fred. Ô, Fred, chega aqui, chega aqui, chega aqui, ó. Ali, ó, consegui parar a van, consegui parar a van, Fred. Consegui parar a van aí, ó. Eu sou o novo líder. Pera aí, você parou a van? Parei, parei a van. Não, eu parei a van, eu parei a van. Não, esse bicho só me atrapalhou, velho. Eu parei a van, assim, eu não tivesse parado. Vou só falar uma coisa pra vocês dois. Dá uma olhadinha ali pra cima, ali, ó. Vocês estão vendo aquele helicóptero? O que que tem, o que que tem? Isso aqui foi tudo monitorado, certo? Então você viu que eu parei a van, né? Então, então você viu que esse cara só atrapalhou, né? Quase morreu lá atrás e quase não... Não, 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 não vem conversa fiada, não, certo? A gente tava monitorando vocês, perseguimos vocês o tempo inteiro. E o que eu pude concluir foi que vocês dois pararam a van juntos, certo? Vocês dois, não teve nenhum nem outro que parou a van, entendeu? Ah, não é possível, velho, não é possível. Isso aí deve ser, isso aí deve ser sacanagem, na moral. Sem contar que não tive nenhuma opção, ainda ganhei pra um soco de graça aqui, ô, chefe. Chefe? 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 Como assim, chefe? Não entendo nada o que tá acontecendo aí. Porque vocês acharam algo estranho? O cara te chamou de chefe, o que que tem nessa van aqui? Pra que que a gente veio aqui? Abre aí pra mim, abre aí, velho. Não, pera aí. O que tem? Ah, o cara tá de atiração, velho. Pode abrir? Abre, abre, abre pra mim aí, velho. É pra mim, que eu quero ver o que que eu tava correndo atrás, entendeu? Eu quero ver, velho, o que que você tá ficando doido, rapaz, chefe. Qual é desse cara aí, ô? Não tem nada aqui, cara. Ô, Fred. Oi. Não tem nada dentro da van, pô. A gente tava correndo atrás dessa van pra quê? Pois é, rapaz. Não tem nada aí dentro, justamente, certo? Isso aí era só um teste pra ver como vocês dois iriam se sair trabalhando juntos. E de tudo isso aqui, eu tive uma conclusão que vocês não se gostam, vocês não se batem bem um com o outro, certo? Mas não deixa de ser um bom trabalho, certo? Mas é isso aí. A van não tem nada, certo? Era só um teste. E é isso aí, entendeu? Não trabalho nada, esse caras só me atrapalhou, velho. Caraca, velho, na moral. Pelo amor de Deus, ô Fred. Você não viu, não? Você falou que tava monitorando ali, ó, pelo aquele helicóptero. Não sei o que esse helicóptero tá fazendo aqui também. Ele quer matar a gente, eu acho. Você tava monitorando por ele ali, então você viu, você viu, entendeu? Que esse cara me atrapalhou. Isso aí vai atrapalhar tudo. Vai atrapalhar tudo que você tá querendo fazer, entendeu? E deixa fazer sozinho, me deixa fazer sozinho. É melhor eu fazer sozinho do que com esse cara aí, mano. Se eu tivesse sozinho, eu já teria parado essa van desde lá do início. Entendeu? Esse cara só atrapalhou o percurso aí. Carro de plástico, rapaz. Se eu for carro, eu não aguenta não, mano. Que carro de plástico, doidão? Vamos parar com isso aí, certo? O teste já acabou, beleza? Vocês dois dirigem muitos parecidos. E eu tenho que... Eu dirijo parecido com esse cara aí, você tá ficando doido, rapaz. Tá me humilhando? Você tá me ofendendo desse jeito, viu, mano? Falar que eu pareço dirigindo com esse cara aí, você tá ficando doido, rapaz. Conclusões que todos nós da minha equipe tiraram, certo? Olha, chefe. Não é isso. Vou te dar mais um ponto positivo aqui. Poisão. Se eu tiver querendo fazer os dois trabalhar junto, é só... Só acreditar que o som é possível, entendeu? Porque ali, na frente daquela fábrica ali, os dois me fecharam lado a lado e freiaram a van, chefe. Entendeu? Pois é. Os dois de sincronia. Imagina se os dois estivessem trabalhando juntos, sem briga, sem nada. Pô, teria a tarefa feito, rapaz. Taria ganhando dinheiro pra caramba. Vocês também estariam ganhando dinheiro pra caramba. Mas não, preferem ficar brigando aí, rapaz. Aí é complicado o nosso trabalho. Não vai acontecer, viu, Fred? Não vai acontecer, não vai acontecer. Esse cara aí tentou me matar, velho. E eu não perdoe isso, não. Aí, ó. Então, beleza, então. Se isso foi um teste, não sei se a gente passou ou se a gente não passou. Eu só sei que já acabou o teste, né, velho? Já mostrou aí que o cara é seu funcionário. Aí, ó. Vou pra casa. Qualquer novidade, qualquer coisa, você me liga, beleza? Mas é assim, você já vai do nada? Não vai querer nem a gente conversar, nós três juntos aqui novamente, não? Não. Vai querer que abandonasse a nosso trato? Quando... Não tô abandonando um trato, não. Quando tiver o serviço mesmo, que você precisar de mim mesmo, Esse cara tá dando voltinha de avião aí, de helicóptero aí, mano. Deixa ele, deixa ele. Quando você precisar mesmo pra fazer um serviço, alguma coisa assim, você me liga que eu vou lá, entendeu? Então tá bom, então, TJ. Então quer dizer, então, que você ainda vai continuar com essa rixa com o... É, esse cara não vale a pena, não. Não, falei. Aí, TJ. Vou liberar daqui a pergunta do chefe lá. Vai, vai, vai com Deus, vai com Deus. Eu tenho uma coisa pra te falar, TJ. Hã? O que você não me deu não vai ficar barato, não, hein? O quê? Meu Deus do céu, velho. Olha só, eu vou indo nessa aqui, se é qualquer novidade, eu entro em contato com vocês dois, ok? Beleza, beleza. Caraca, arranhou meu carro todinho, velho. O carro novinho, a pintura novinha, velho. Puta que pariu, mano. Eu vou ter que... Vou ter que levar lá no Mano Bracks de novo, velho, pra poder fazer uma... Pra refazer a pintura, né, mano? Olha isso aí. Caramba, velho. Vou levar lá, mano. Vou pedir pro Mac ir lá, mano, pra poder me dar uma carona. Mac, Mauré, que eu não sei, mano. Só vamos. Ai, velho, caraca, já tomei uns três cafés desse aqui já, mano. Já tomei uns três cafés desse aqui já e... E esses caras não terminam de pintar, velho, essa... Esse carro, mano. Caramba, tô doidinho pra ir embora, velho. Regacei o carro todinho, mano. Mas cadê esses caras, velho? Que eu chamei, chamei Mauré, que eu chamei o... 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 O Mc Love de Costa. E o... O TG, mano. Até agora eles não chegaram, velho. Eita, será que são... Ah, são eles mesmo aí, ó. Que carro é esse, velho? Que carro... Vou jogar isso aqui fora aqui, mano. Oba! Oba! E aí, mano? Que carro é esse aí, ô... O Mc Love de Costa? Eu aluguei, eu tô sem carro. Caramba, o cara aluga um carro malo. O bicho tá podendo mesmo. Fala aí, mano. Beleza? Ih, bem de vida. Quem tá bem de vida? Cê acha ele aí? E quem tá bem de vida, pô? Bem de vida são vocês. Olha isso aí, ó. Ó, Lamborghini. Lamborghini, ó. Lamborghini aqui. Aventador. É, o cara ainda vem falar que eu sou bem de vida. X5. Esse aqui é uma X5, né não, ô... TG? X5 Pink. X5 Pink. TJ Gay. TJ não. Que isso, rapaz. TG. TG gay, mano. Na moral, ô TG. Cê não vai trocar a cor do carro não, mano? Aproveita aí, ó. A gente quer falar agora. Acabei de colocar meu carro pra pintar. Coloca o seu também, pô. Doido, bota que nem a Diabo Verde. Bota a Verde Lima aí, ó. Que nem a Diabo Verde. Vai ficar chum. Comprei várias blusas rosa, mano. Vou combinar, mano. Não, isso aí, isso aí, não. Se você gostou, tá de boa, mano. Só tô falando só porque vai ver que você não gostou, né? Eita, caralho. Caralho, que que é isso, caralho? Que que é isso, caralho? É que eu não gostei, rapaz. Tá ficando doida, rapaz? Que isso, que isso, rapaz? Caralho, que isso. Peste ruim, velho. Deve ser um pé de cachorro ali, ó. É um cachorro vizinho aí, ó. Parece que o celular vibrou aqui, mano. Mas tá de boa aqui, ó. Tá na hora de ir pra faculdade. Eu chamei vocês aqui porque eu não sei, né, velho? Os caras tão demorando tempão ali com a minha... Com a minha... Com o meu carro. Eu já ia falar minha Lamborghini. É mó pára ficar falando isso, tá ligado? Minha Lamborghini. Isso é coisa de mesmo vídeo. Meu carro, meu carro, meu carro. Os caras tão demorando. Tão comendo lá. Ah, eles têm comida ali, TJ. Que isso, rapaz? Tem que ter medo de tomar, hein? E freta essa pôrda desse cachorro aí. O cachorro é lá dentro. Esse cachorro peste ruim, tá latindo aí, igual uma desgrita. Ó. Ó, tá latindo ainda lá no fundo, tá latindo. Você viu lá no fundo, lá no fundo, tá latindo lá no fundo. Caralho, velho. É maior, velho. É maior, gente. Opa! Tudo bom, senhor? Tudo bom? O rapaz ali, o que veio ali consertar o telhado, ele é cego. E ele trouxe o cachorro dele ali. E aí, tá meio confetado no telhado. Ah, tá. O cunguia, né? Vocês mandam o cara cego, velho. Trocar o telhado ainda, né? Olha o trabalho perigoso. É a mesma coisa que esses caras que mexem no poste. Imagina, um cego mexendo no poste. Ele tá consertando a calha ali. Ele tá terminando de arrumar, entendeu? Beleza, tranquilo. Não é, mano? Caraca, e o meu carro aí, velho? Tá pronto não, velho? A sua Lamborghini? É, tá pronto não? Pode vir aqui, senhor. Ô, velho. Égua. Pintaram tudinho, ó. Pintaram tudinho. Tá de boa, mano. Não precisa nem passar cera, não. Não precisa nem passar cera, não. Tá de boa, mano. Com certeza? A gente tem aquela cera fixa, entendeu? Tem a fosca, tem a que brilha. Não sei o que o senhor tá querendo aí que a gente coloque no veículo. Deixa eu dar uma cuspida aqui. Essa aqui é a galhada? Galhada? Exatamente, exatamente, mano. Exatamente. Deixa eu dar uma cuspida nela aqui pra ver se limpa. Não sei o senhor, mano. Faz isso não, coisa aí. Faz isso não, faz isso não, faz isso não, faz isso não. Aí, beleza então, ô mecânico. Só um segundo. Só um segundo. Esse cara vai onde, pô? Aí, a gente tem que ir lá pra faculdade lá. Ô, ô, fala nisso, ô, Maurek, chega aqui rapidinho. Cheguei, 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 cheguei. Aquelas novinha lá, velho. Aquelas novinha lá, filha do diretor lá, mano. Rapaz, aquelas novinha lá, pra gente se encontrar, já sabe, né? Só passar. Na frente da escola delas, né, velho? Eu ouvi novinha. Vamos passar lá, vamos passar. Vamos passar lá. Sucesso, hein? Duas lambos, só vai eu e tu, velho. Caralho, vamos parar lá na frente hoje. Vamos parar lá na frente hoje. Que novinha, doidão. Que novinha, que novinha, doidão. É daqui, rapaz, tarado, destarado do caralho, mano. Aí, ô, mecânico. Vou meter o pé, viu? Muito obrigado aí, mas e o faz-me rir? Que isso, rapaz. Aqui faz-me rir, faz-me rir com o Mano Braque depois, rapaz. Você está cansado de saber. Vou saber se o dinheiro é entrando. O dinheiro só sai, né? Mas tudo bem, então. Então tá bom, tá bom, tá bom. Valeu, hein? Não vê quanto dinheiro aqui, não. É, o cara... Não sei se esse cara não tem cara de ideia, mano. Pode vir. Pode vir. Valeu, valeu, valeu. Aí, vamos parar lá, vamos parar lá, ô. Ô rapaziada aí, ó. Quer ver, ó? Fica parado, tem um cachorro ali Mac love de costas Cadê o cachorro, doidão? Ali Que isso, véi? Que que foi, doidão? Cuidado, cuidado O que? Eu não sei o trator atrás dele Eita O cara não fala nada não Qual é, doidão? Não sabe falar não, véi Acho que ele tá em pânico, tiozão aí, ó E aí, véi? E aí, véi? E aí, véi? Eita, mano Isso é um trator? Olha isso aí Vou levar o mano no brax, ele, ó CJ Passa logo, cara Vai logo, tio Passa, véi Passa, véi Conta pra ninguém Sabe, minha audiência que eu bati E já era ela? Uhum O que que tem, pô? O que que tem? Eu juntei dinheiro desde aquela época Faz uns 5, 6 meses, tá ligado? Uhum Juntei dinheiro Corrida, os bagulhos e tudo aí Uhum Mano Eu comprei um carro Não à vista, tá ligado? Óbvio que não De corrida Porque eu só tenho X5 pra passear E também vendi minha Honda, tá ligado? Pra juntar no dinheiro Mais tarde eu quero que tu veja esse carro, tá ligado? Pô, demorou, viado Demorou Só me chamar, só me chamar Vai pra dificuldade agora? Eu vou, eu vou Mas vai indo na frente que eu e o Maureka vai passar ali no negócio ali rapidinho Então, deixa eu te falar Vambora? Vamos colocar o carro ali rapidão, mano Pode escrever, pode escrever, mano Vou colocar o carro na dificuldade Olha aí, doido Vai passar aonde? Ô, doidão, vambora Já tá dando horário As meninas saem agora, né? Pera aí, pera aí Bora, vambora Ô, rapaz, esse veaco aí fica buzinando essa miséria aí Vambora Acelera aí, doidão Vambora, vambora Bora, 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 bora Aí, mano, tamo chegando já, velho Será que já saíram? Já bateu o sinal já, eu acho, mano Olha a hora Que rapaz, tá cortando seu bluetooth aí, ó Não tô entendendo nada que você tá falando A gente tá no ar, hein, velho Olha isso aí Rapaz, ó Tem um monte de gente Acho que já bateu o sinal mesmo, mano Para aí mesmo, para aí mesmo, mano Para aqui assim, ó Chama atenção logo, mano Para aqui assim, ó Encosta mais, encosta mais os carros aí, mano Pra você ver Chega mais aí, ó Olha, tudo olhando, tudo olhando Encosta mais o carro aí, ó Dá uma resinha aqui, ó Coloca o carro aqui, ó Coloca o carro aqui, ó Juntinho aqui, ó No meio fio aqui, ó Tô olhando, pô Tô olhando, tô olhando aí, ó Tô só de boa aqui, só Oba Bom Aí, ô Tô doidão Falei, falei, falei Será que aquelas meninas já foram embora? Essas filhas do diretor, mano? Ou será que elas estão aí ainda? Eu não sei É, pra sair Eu não sei também, velho Caramba, meu Deus Vamos ficar Vamos dar um Vamos marcar um 10 aqui Vai que aparece, né, mano Vai que aparece Vamos, vamos Vamos estar aqui no É, eu vou ficar só encostadinha aqui Só encostadinha aqui, mano Papai, esse negócio é o diretor não Enconver a gente aqui Porque se ele encontrar a gente aqui Não, mas acho que ele não encontra não, mano Acho que ele não encontra não, tá ligado? Eu tô com medo só dele vir Querer buscar elas Encontrar a gente aqui Que se ele... Ah, mas a gente pode... A gente é livre, mano A gente pode andar em qualquer lugar, meu irmão É, tu sabe como é que o diretor é Dá nada não, dá nada não, mano Vamos só esperar ela aqui de menor A gente pode andar em qualquer lugar, meu irmão A gente pode andar em qualquer lugar, meu irmão A gente pode andar em qualquer lugar, meu irmão A gente pode andar em qualquer lugar, meu irmão A gente pode andar em qualquer lugar, meu irmão o que eu vou te ajudar não quer um oi 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 você sei que ela vai fazer os três toques de lá pra falar mas sim oi 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 é oi 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 a Epa, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, caraca, mano, pera aí rapidinho, rapidinho, só pegar o negócio no carro aqui rapidão, mano, pera aí rapidão, caraca, mano, pegar um Trident aqui, né, mano, porque vai que fazia boa intenção, né, velho, agora sim, agora tá com um Tridentzinho, embalar, ó, deixou a porta aberta do carro aqui, ó, opa, e, mano, já tá, já tá nos contatos já, né, não, não, tá nos contatos, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tá? E aí, ó, prazer aí, meninas, naquele dia não deu pra gente se conhecer direito, entendeu? Meu nome é TJ, entendeu, ô, TJ, a de óculosinho, prazer, prazer, e a outra aqui é quem? Oi, sou eu, TJ Lívia, ah, cês são gêmeos, né, velho, ó, caraca, caraca, né, mas que por que cê vem pra escola desse jeito aí, de roupa de banho, de biquíni, o que que é isso? Eu tava na aula de natação, não, TJ, até lá isso, fui na aula de natação, entendeu? Não, entendi, entendi, entendi perfeitamente, entendi perfeitamente, mas e aí, cês tão lembrando da gente, cês tão lembrando da gente, cês tão lembrando da gente, cês fomos lá na casa de vocês lá, entendeu? Fizemos uma, fizemos uma, é, né? Ô, deixa eu falar aqui pra vocês, cês tão pra onde agora aí, cês? Eu tava indo embora pra minha casa, como tava sendo dada, deve ser, é, na hora dá um moço, né, mano, dá um moço. É verdade, mas cês tão vindo com vocês, eu... A pé mesmo. A pé? A pé? Ixi, parece que é seu dia de sorte, hein, eu acho que é o dia de sorte de vocês, hein. A casa aqui do lado. Aqui do lado? É, vamos ficar assaltados. Vai que cê vira a esquina ali e cê é assaltada, vai que, sei lá, uma pessoa te sequestra, entendeu? Mas tem nada pra ser assaltada. Pois é, mas tem você pra ser assaltada, né, imagina, eu sequestro você, né? Cara, claro que pode, é perigoso, vamos aproveitar e pegar uma... Vamos aproveitar, é, pega a carona ali, ó. Pegar o quê? É, caroninha, caroninha, caroninha de leve. Isso tudo, uma caroninha. É, ué. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, Laís, cê não quer ir comigo, não? É, pode ficar, pode ficar aqui, ó, pode ficar exatamente aqui onde cês estão aqui, beleza? Cheguei, moleque. Só me tinha aí, segura aí, segura aí, segura aí. Caraca, mano, na moral, hoje é dia de sorte, hoje é dia de sorte, mano. Aí, doido, na moral, hoje é noite, hoje é noite, cê vai ver o nosso apicazinho da chapucada nela, doido, cê vai ver. Vai ver que eu vou arrumar aí, doido. Entra aí nos carros aí, vambora, vambora. Entra aí nos carros aí. Esse cara tá de atiração, mano. Vai, 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 vai. Caraca, mano, na moral. Oba! Aqui, ó. Pode ficar à vontade aí, pode ficar à vontade aí. Pode entrar? Pode, pode entrar aqui. Boa, boa, boa. Meu Deus do céu, será que vai ter problema mesmo esse carro? Não tem problema não, pô. Cês não se separam nunca mesmo, né, véi? Deixa ela lá, ó. Olha lá, ela tá indo lá já com o cara lá, ó. Aqui é só nós, tá ligado? E aqui perto, aqui é a casa. É, não tem problema não. Vambora, vambora. Meu Deus do céu, gente, que carro bonito. Que carro é seu mesmo. É, esse carro aqui eu ganhei, né, na corrida, então... Cê sabe, né? Eita, já chegamos aqui, ó. Do loucura. Deixa eu parar o carro aqui, ó. Aí, ó. Pronto, aí, ó. Pronto. Na porta de casa. Na portinha de casa, protegido, entendeu? Não chama, não chama, não chama, não chama. Não chama, não chama. Deixa quieto, deixa quieto. Cês tão indo embora já. Aí, ó. Deixa eu te falar. Deixa eu chamar ele pra ver o carro. Deixa eu te falar, deixa eu te falar pra vocês aí, ó. Hoje à noite, hoje à noite, a gente tá pensando em uma festa aí da hora, entendeu? Cês não querem ir com a gente, não? A gente pode sair, o que que você acha, hein? Demorou. Demorou, hoje à noite. Que horas? Qual é a coisa eu te ligo? É de noite, de noite mesmo, entendeu? Beleza, beleza, beleza. Então a gente, eu vou esperar vocês aqui, ó. Eu e o Mauro é que vai esperar vocês aqui. Não, 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 não. Espera lá na esquina onde a gente tava. Pera aí, Xô. Deixa eu só juntar, caiu um negócio aqui no chão aqui. Deixa eu só juntar. Pera aí. Cadê, cadê? Caiu aqui o negócio no chão. Ô, Dudu, para com você. Vambora, 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 vambora. Ô, é nóis, hein? Vem aqui, ó. É nóis, hein? Valeu, hein? Bora, vambora, moleque. Vambora, vambora. Tão tão aí, viu? Aí, doidão. Ô, doidão, tá no Bluetooth, viu? Que mulherada é essa, mano? Pelo amor de Deus, doido. Que mulherada é essa, parceiro? Isso, doido. Hoje tem, mano. Hoje à noite a gente vai nessa festa aí. A gente já tá ligado já, né? O que vai acontecer. Agora vamos lá pra faculdade, que a gente tá atrasadão, mano. Tchau. 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 Tchau.